Oi, tudo bem? Meu nome é Rian, Rian Gimenez, sou ator do grupo Arte das Águas. Entrei no grupo entre 2012 e 2013, inicialmente fazendo Menino Maluquinho e entre 2015 e 2016 eu fui convidado para fazer o espetáculo Mazzaroff, Concerto Sonhador. O meu processo no Mazzaroff foi bem diferente dos demais, eu entrei como convidado porque o menino que fazia o personagem que eu faço, ele saiu do grupo e saiu do espetáculo, então eu entrei como substituto dele. Eu faço o Mazzaroff pequeno, faço ele adolescente e o mencinho do adulto, o pré-adolescente e para mim foi bem diferente o processo porque eu vinha de um personagem criança, o menino maluquinho, como todo mundo sabe e eu tinha que transformar em um menino totalmente diferente, com personalidade diferente, um menino que vivia na roça, né? E com sentimentos diferentes também. E foi bem incrível, assim, esse processo porque eu tinha dois meses, na verdade um mês e meio para pegar o espetáculo e já estrear, porque o espetáculo já estava circulando e para mim foi uma experiência muito incrível, muito incrível mesmo. Eu lembro que o Buca me levava na casa dele e falava, Riano, você tem que decorar esse texto inteiro, um texto dessa grossura, assim, ele falava, você tem que decorar esse texto inteiro porque daqui cinco dias o Fabiano, que é o diretor do espetáculo, vai vir para te assistir. E em cinco dias eu decorei o texto todo e a gente ia repassando e tudo que eu fazia caía no personagem do maluquinho e ele falava, não, não é isso, não é isso. E quando eu pensei que não ia conseguir, já estava pronto, eu consegui. Então para mim foi muito bom o processo e o espetáculo do Mazzarotti. E aí Legenda Adriana Zanotto